Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Joel do Departamento de Administração e Economia da UFLA. Hoje nós vamos falar sobre indicadores de inovação tecnológica. Essa videoaula faz parte do curso de administração pública e nós vamos falar um pouco agora sobre como avaliar o avanço da inovação. Antes de mais nada, para que servem esses indicadores? Esses indicadores têm algumas funções para comparar um parâmetro com o outro. Ele serve também para trazer feedback, para ver se aquele trabalho que nós fizemos, que foi feito, está de acordo ou não com o que está planejado e também para formular as políticas públicas de inovação. Então, são algumas funções para que servem esses indicadores e alguns indicadores são gerais e outros mais específicos. Nós vamos falar, tratar sobre esses dois tipos de indicadores. A primeira é uma geral. Essa é uma tabela em que a gente pode ver como é que funcionam os gastos em pesquisa e desenvolvimento em países membros e não membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a ECD de 2005. A gente pode ver que tem vários países avançados, como os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, a China, a Índia, a Rússia e o Brasil e a África do Sul. E aí, nós temos as despesas brutas com a pesquisa e desenvolvimento, com a porcentagem do PIB, o gasto real em dinheiro, mas na paridade de compra e também os pesquisadores por mil trabalhadores ocupados. Então, aqui nós temos essa tabela e eu vou destrinchar essa tabela logo em seguida. Nós temos essa posição do Brasil com uma despesa bruta com pesquisa e desenvolvimento como porcentagem de 0,9% do PIB, gastando 13,7 bilhões de dólares e tendo um trabalhador a cada mil trabalhadores ocupados. É isso que nós vamos ver aqui nesses gráficos. Nós podemos ver que, em termos de gastos do percentual do produto bruto interno, o Japão está com maior quantidade de percentual. Depois, vem os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é o que mais gasta em dinheiro, propriamente falando. A bola azul, a bolinha azul, o tamanho da bolinha azul é quanto que gasta de dinheiro. E o Brasil está aqui com praticamente um pesquisador a cada mil trabalhadores empregados. E também com um pouco próximo de 1% do seu investimento no produto bruto interno. É isso que nós vamos ver aqui. Então, o Brasil está próximo de 1%. A China, vocês podem ver como cresceu bastante. A África do Sul, perto do Brasil também. A Índia, bem pouco. E a União Europeia, Estados Unidos e Japão, como já era de se esperar, sempre crescendo nos investimentos em P&D, como percentual do PIB. E em termos também de pesquisadores por mil empregados, aqui nós temos uma situação bem, vamos assim dizer, pouca ainda no Brasil em relação a outros países. Nós precisamos desenvolver mais pesquisadores, e isso tem tudo a ver com a inovação. Em termos de indicadores específicos, um dos indicadores que é muito utilizado é a quantidade de artigos publicados em periódicos indexados. E aí o Brasil já começa a melhorar um pouquinho, começa a ter um pouco mais de expressão, com 32 mil número de artigos publicados. Mas não se compara aos Estados Unidos. Olha a China como é que está avançando bastante. Mas quando a gente vê essa variação entre o quanto nós publicávamos e quanto nós publicamos hoje, nós vemos que o Brasil está em quinto lugar em termos de avanço nessa publicação. Então, desde 1981 a 2006, o Brasil avançou quase 1.547% em termos de publicação. Então, aumentou bastante o número de publicações. Quando a gente vê a quantidade de patentes sendo submetidos e aceitos, as concessões de patentes no Brasil, junto ao INPE, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, de 1998 a 2008, a gente percebe que a maioria das patentes são depositadas e concedidas por não-residentes. Ou seja, são pessoas fora do Brasil que estão trabalhando aqui dentro e que depositam as suas patentes no órgão brasileiro e ganham as concessões. Mas também, nesse quesito, pode-se perceber que até tem uma queda, houve um pico no ano de 1999 e 2000 para não-residentes e depois vem uma tendência de queda. Enquanto isso, o Brasil ainda está sempre em uma estabilidade em torno de menos de mil patentes por ano. E chegando aí em 2008 a 500. Então, é um dado em que a gente percebe que a maioria, a maior parte das patentes estão sendo submetidos por não-residentes, pelas empresas que trabalham de fora. E também, nesse gráfico, a gente consegue ver essa relação de não-residente e residente em bilhões do PIB. Então, a gente consegue ver que, embora os não-residentes sejam a maior parte do depósito de patentes, no Brasil ainda, os residentes em termos de quantidade, em termos do PIB, ele é um pouco maior do que os não-residentes. Sendo que na Coreia, por exemplo, a maior parte é depositada por empresas de lá mesmo. As empresas residentes naquele país, o Japão, é a mesma dinâmica. Então, com isso, há a evolução da inovação. Por isso, quando isso acontece, quando se gasta mais em pesquisa e desenvolvimento, quando se tem maior foco nessa questão dos investimentos, ocorre, então, a inovação. E qual é o padrão mundial desse parâmetro de inovação? É um manual de Oslo, que foi traduzido para o português também, a gente já tem esse documento em português, que é a base de toda a pesquisa da inovação tecnológica, que se chama Pintec, executado pelo IBGE. Então, o manual de Oslo é a base de pesquisa para o Pintec, e o Pintec classifica a inovação de três formas diferentes. A inovação para a empresa, mas já existente no mercado ou no setor. Eu trouxe esse exemplo aqui, por exemplo, de uma bota de uma empresa de EPI, uma empresa que fabrica produtos para segurança industrial, que em substituição ao seu couro, eles conseguiram adaptar um material que já está sendo usado lá fora, lá em outros mercados na Europa, e conseguiram adaptar. É um produto novo para a empresa e deram toda essa característica de uma bota para uso industrial, mas com um design diferente, com um apelo diferente, e deu toda uma característica nova para a empresa, apesar de já existir lá no mercado lá fora, eles trouxeram para cá. O segundo tipo de inovação é a inovação para a empresa e para o mercado em setor, ou seja, não existe nem para a empresa e nem para o mercado. Essa é uma inovação de uma empresa chamada Tebit, que começou a fazer uma análise de sementes por meio de um sistema computacional. E esse sistema de computadores, de software e dessa máquina que faz essa análise de semente, não existia antes nem para a empresa, é uma inovação da empresa, e também é uma inovação para o setor, porque também não existia sequer qualquer tipo de máquina que fazia esse tipo de análise de sementes por computação. Então, é uma inovação para a empresa e para o mercado ou o setor. E quando se tem uma inovação mais ampla ainda, que é uma inovação para o mundo, eu não preciso nem dizer muita coisa, nós temos a Apple que traz aí essa inovação do celular, do telefone, do touchscreen, da tela, em que não tem mais teclado. Então, é esse tipo de inovação que ele pega e desenvolve e traz uma novidade para o mundo inteiro e é espalhado no mundo inteiro. Então, são esses três tipos de inovação que o Manual de Oslo, que o Pintec, fala que é uma inovação. E daí? Como é que nós ficamos depois disso? Nós temos no Brasil também várias outras inovações, por exemplo, o Nubank, muitos de vocês já devem ter ouvido falar e devem até usar uma inovação que foi feita aqui no Brasil e que já espalhou pelo Brasil inteiro. E fica aquela questão, vai espalhar pelo mundo também? Bem, até onde nós podemos ir com essa inovação, até onde essa inovação brasileira vai ser adotada em outras regiões também do mundo. Um outro exemplo, o iFood também, é uma plataforma em que você vai descobrir quais são os restaurantes perto de onde você está. Então, são algumas dessas inovações que vai ocorrendo dentro do Brasil, no mercado brasileiro, com capital brasileiro, que fica a um ponto de interrogação. E daí até onde vai? E para finalizar, para pensar um pouco, eu gostaria de deixar duas perguntas aqui. Como é que nós estamos no quesito de indicadores de inovação para o Brasil? Como nós vimos, o Brasil ainda está muito aquém da capacidade dele. E o Brasil precisa ainda acordar para esse potencial de inovação que nós temos. Nós vimos duas, quatro casos hoje, da Bota, da Marluvas, da empresa, da máquina de analisar sementes, da Tebit. Nós vimos o Nubank, nós vimos o iFood. Assim como esses quatro exemplos, tem muito mais outros exemplos, mas nós precisamos nos despontar em termos de inovação. Como fazer isso? Como é que a gente consegue ter uma melhor expressão em termos de inovação? Através dos investimentos, através de políticas públicas que tragam essa visão de investimento sobre a inovação. e também não é um resultado a curto prazo que nós podemos ter. Então, nós temos que pensar seriamente sobre isso. E que nível de inovação podemos alcançar? Regional, nacional, mundial? Fica uma pergunta aí para a gente pensar, para saber como é que a gente vai tratar a inovação daqui para frente. Então, desejo bons estudos a todos. Essa é uma videoaula sobre indicadores de inovação tecnológica. Obrigado. Um abraço a todos. Legenda por Sônia Ruberti